Sei muito bem dessa mina, ó peça nóis já conhece Sei muito bem dessa mina, vou ver essa noite a conhecer Ela pode, ela pode, ela pode, ela, 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 ela pode Ela pode, ela pode, ela, ela Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode na desespero Ela pode, 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 ela Ela pode, ela pode, ela pode Transcrição e Legendas Pedro Negri